Oi oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma abertura de pacote, na verdade acho que eu nunca vou ter esse vídeo aqui então, são as coisas que chegaram da loja, especialmente para o frio. Então tudo isso aqui tem bastante casaco, agora é para a estação de frio que chegou, vamos dar para vocês, vou começar por esse aqui. Tomei, 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 tomei. Este casaco, ele é preto, ele tem bastante perigo, e dentro gente ele não é forrado, tem um outro modelo que ele é forrado também dentro, ele tem a duca, aqui ó, é bem quentinho. Temos disponíveis em várias cores, e ele também tem bolso, dos dois lados do casaco. Temos um brilho aqui, vou tirar um brilho. Então é assim, vou cortar esse aqui. Tchau, 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 tchau Agora gente, esse outro modelo, ele é duas facinhas, então você pode tanto usar de um lado quanto do outro, é só virar Que dá pra usar dos dois lados, então eles, cada lado veio com uma cor Eu vou mostrar ele agora pra vocês Eu vou começar aqui pelo pretinho, né Básico, que ele é um preto com cinza Esse aqui é um modelo caça Max, então ele fica mais compridinho Então aqui de um lado ele é cinza, e do outro lado ele é preto, olha só Ele é assim, e aqui gente, é só você virar ele do outro lado, aí você pode usar essa cor aqui, a preta E temos a cor cinza também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu virei aqui no lado, agora o lado preto Gente, eles são super quentinho, tá chegando já o frio de novo Esse aí você não sente nada de vento com ele Só de vestir, você já sente que ele é frio Esse aqui, eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é vinho com branco De um lado ele é fino E do outro É quase da cor do meu esmalte Deixa eu abaixar um pouco a luz pra vocês conseguirem ver melhor O esmalte é ainda mais vermelho Bem fechado mesmo Esse outro lado aqui é bem branquinho Aí é só virar que dá pra vocês usarem dos dois lados Desculpe 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 Tuka, 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 tuka Tuka, 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 tuka Bom gente agora vou mostrar outros aqui Que é um problema que tem mais 3 aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui Esse aqui é um De verde, gente, tô esquecendo de falar Mas todos eles tem um bolso Tanto de lado Quanto de outro Esse aqui é verde e dentro Ele é branco, como já deu pra ver Ó Eles são todos forrados Fora quanto dentro Aí fica bem quente Não passa frio Só esse casaco aqui já segura muito Muito, muito, muito frio Tico, 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 tico Tico, 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 tico Ai Tem mais outro aqui Esse tom aqui de verde Nos cor Olha, lindo também essa cor E dentro Ele também é branco E o último, gente Que é assim, rosa Com beijo Ó Bem bonito também Ó Tem essa cor aqui Então temos Todas essas opções E temos várias outras cores também Tô mostrando pra vocês Aqui o que chegou Essa semana Vou tentar dobrar aqui Com vocês Coloca de volta Acho um pouquinho difícil Mas Vamos tentar Taca, 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 taca 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 Taca, 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 taca Taca, 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 taca Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.